Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos na nossa quarta aula do Egito. Essa aula vai ser um pouquinho diferente, esse vídeo é apenas um vídeo de introdução. Eu desejo que vocês, ao término desse vídeo, voltem à plataforma virtual e assistam ao documentário da Discovery Channel sobre um personagem muito importante da história do Egito, que nós já comentamos. Mas eu quero que vocês saibam mais, mais detidamente sobre ele. É termo recorrente de provas, principalmente provas do Enem, já aparecendo questões sobre o mais misterioso de todos os faraós, o faraó Akenaton. O faraó monoteísta que tentou fazer uma reforma religiosa no Egito e as consequências dessa reforma foram quase a destruição do Egito. O seu filho, Tutankhamon, terá que dedicar boa parte da sua breve vida a corrigir os erros cometidos por seu pai ao tentar implantar monoteísmo em uma religião que vivia por normas religiosas e pela sua mais de centenas de deuses. Nós sabemos que o Egito é politeísta. Então imaginem o que aconteceu quando esse faraó assumiu, destruiu os templos, baniu os sacerdotes e instaurou o monoteísmo e adoração ao único deus, que é o deus Akenaton. Esse documentário da Discovery é um misto de história e arqueologia. É muito interessante porque nós vamos ver os fatos reais que envolveram o nosso amigo Akenaton. Eu espero que vocês gostem do vídeo, gostem do documentário. ao terminar o documentário, façam um breve resumo do que vocês compreenderam sobre o que foi exposto no documentário. Agradeço a todos, desejo um bom documentário, fiquem com Deus e até breve. Agradeço a todos. Se inscreva no canal. Obrigado.